Cerca de 200 atletas entraram na água para buscar bons resultados na fase regional da Copa Minas Gerais de Natação, que aconteceu neste colégio em Pouso Alegre. É uma importância grandiosíssima porque para o jovem o esporte é uma necessidade muito grande. O esporte tira o aluno, o jovem, da vida mundana e traz para o que é de melhor, que é a atividade física. A fase regional vale classificação para a próxima etapa da Copa Minas Gerais de Natação. A organizadora do evento e treinadora da equipe de Pouso Alegre está otimista com o campeonato e acredita em bons resultados. Eles têm mais uma série de etapas onde eles vão somando pontos até se classificarem para a final. Ano passado, na final, nós ficamos em segundo lugar de Minas Gerais inteirinho. Então a equipe está muito bem representada. No ano anterior, a equipe de Orofino conseguiu bons resultados na Copa Minas Gerais de Natação e este ano trouxe para o campeonato 19 atletas. Os treinos decorreram de uma forma bacana. A gente teve treinado esse mês de maio, o começo bem mais forte por causa da competição. E eu acredito que eles estão desempenhando bem o papel deles na piscina e estão dando resultado. Beatriz veio de Três Pontas para participar da competição. E devido ao bom desempenho durante a prova, ela conquistou uma medalha de ouro. A gente treina quatro vezes por semana, uma hora e meia. Então, eu estou muito feliz por ter ganhado essa medalha de ouro. E a minha equipe também é muito boa, a gente treina demais. Já a competidora Laura, de 11 anos, veio de Eloy Mendes e foi medalha de prata na fase regional. Mesmo com a segunda colocação, a atleta afirma que não irá desistir da natação e que a persistência faz parte da vida do atleta. Foi bem legal, mas foi difícil porque tem que ter muita dedicação, tem que treinar no frio, tem que treinar quando chove para poder chegar onde a gente chega. O competidor Vinícius de Pouso Alegre, de nove anos, é um colecionador de títulos e medalhas nas piscinas. E na fase regional da Copa Minas Gerais de Natação, ele foi medalha de ouro. Eu me torcei tanto para chegar aqui e agora eu não vou perder para nada. O que passar na minha frente eu não vou perder para nada. A mãe do nadador Vinícius ganhou um presentão do Dia das Mães com a vitória do filho. Otimista e mãe coruja, ela é a torcedora número um do promissor atleta. Para mim é sempre um mérito, um bom reconhecimento. Ele treina desde pequeno, desde os três anos de idade, desde então ele sempre tira boas colocações. Então, para mim é sempre gratificante.